Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. E beleza, eu tinha avisado pra vocês que o Bob já tá chegando e o Bob chegou, né, mano? O Bob é o irmão do Billy, agora só falta aí ele tá chegando, que também são os irmãos aí. Foi a pena que o Dom não falou, mano, é uma historinha legal, beleza? Vou até deixar o link do Bob aí na descrição aí, lembrando, o Bob, irmão do Billy. Deixa o like e se inscreve aí, vai estar dando bastante canal. E eu peço que você dê uma ideia nos vídeos, galera, porque os vídeos tão sempre atualizando. Esse aqui era só 5 itens, agora são 6, beleza, mano? Esse aqui era 3 e agora são 8, então tem mais link na descrição pra tá pegando de graça. Esse daqui era 5 e tá 7, esse aqui ainda continua 7, mano. E esse, é, só alguns aqui que atualizou. Mesmo que você já viu os vídeos, galera, sempre volta no vídeo, porque eu tô colocando links novos na descrição, beleza? Aqui são outros itens grátis que saem depois que eu termino o vídeo, beleza? Então vai em cada um o vídeo aí, vê de novo, vai na descrição. E só você clicar nos últimos links que são os novos. Sempre os novos eu tô deixando por último, beleza? Deixa o like, se inscreve, ativa a certificação, não dá uma diana no descritor, presta na tela. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!